E lembrando, rapaziada, no dia 10 de setembro, uma sexta-feira, lançamento do NBA 2K22 lá na Twitch, ao vivo. Eu vou estar na velha geração e também na nova geração, vendo tudo, tirando todas as dúvidas, vendo o build, vendo o parque, vendo tudo que tem de novo no NBA 2K22 a partir das 5 horas da tarde, 17 horas aí, do dia 10 de setembro. Não esqueça também que eu vou fazer um sorteio do NBA 2K22 pra qualquer plataforma do ganhador. Então, cola lá no link da descrição, o JPSTV na Twitch, lançamento do NBA 2K22, dia 10 de setembro, a partir das 5 da tarde, valeu? JPSTV na Twitch Salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com os playoffs da NBA. Chegamos com tudo aqui direto na tabela, porque vocês estão vendo. Vamos enfrentar o Orlando Magic no segundo round dos playoffs da NBA. E lá embaixo, o Brooklyn passou pelo Miami e o Boston Celtics eliminou o Toronto, vão se enfrentar. No lado oeste, o Golden State enfrentando o Denver e o Clippers eliminou o Lakers e vai enfrentar o Dallas no segundo round. Os playoffs estão pegando fogo. Vambora! Jogo contra o Orlando, partiu! É isso aí, o primeiro jogo dentro de casa em Atlanta. Vambora! Segundo round dos playoffs da NBA, vocês já sabem. O jogo já vai começar. Aqui o time ainda é aquele do Orlando, né? Com o Vucevic, com o Furner. Esse time eliminou o Philadelphia. Então temos que ficar de olho. Temos que jogar aqui sério pra gente conseguir passar. Vambora! O jogo começou. Os trabalhos vão iniciar aqui. Oh! 5x0 já. Bola curtinha com o Gordon. Olha o Vucevic! Vai ser um perigo esse garrafão, hein? Que bolinha! Que bolinha! Greenlight! 20 para 3! Claro! Vamos lá! Trae Young. Olha o dono Trae Young! Trae Young! O que você está fazendo, meu filho? Presta atenção no serviço, olha o Fux. Parceladinha, tu confunde a cesta e a falta! A cesta e a falta! O Orlando está bem. Jogo equilibrado no momento, hein? O jogo está bom. Olha a marcação. Saindo do garrafão. Marcação no perímetro. Capelinha. Olha a capelinha. Fui fazer aqui a cobertura. Peguei! Aqui não! Calma, Doom. Doom! Que bolinha, Doom! Vou pra 3! Meu Deus! Meu Deus, time! Calma! Ai! Aro! O Bot! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Acelera! Acelera, Orlando! Acelerou! Acelerou! Eu vou dentro! Calma, low post! Low post! Fake! Fake! Meu Deus! Meu Deus! Olha essa cozinhada, filho! Que bolinha! Vambora, vambora! Olha o Fultz! Lá vem o Fultz! Você... Ah! Eu achei que ele fosse infiltrar! Malminha, treinador! Olha o Fultz! Você... Sai nele, capela! Tem que sair nele, capelinha! O Valentin... O Valentin... Curtinho aqui com o Fultz! Fultz lá dentro com o Vucevic! Se ele entrar aqui, eu vou pegar! Ó! Não! Ai! Malminha, malminha, treinador! Eu tô tentando fazer cobertura, eu tô fazendo merda! 54 a 41... Ai, não! Aí... Ai, será que foi... Ai, meu Deus! Eu achei que essa bola fosse no meio ali de novo! Que isso? O que tá acontecendo, velho? Marcação! Vamos tentar fortalecer a defesa aqui, ó! Jogar sério, rebote! Vamos tentar jogar sério aqui! 54 a 51! Jogo bom! Jogo bom, mas também eu dei três falhas na defesa ali! Que foram bolas de três, né? E eu acabei dando mole! Calma, a defesa tá boa aqui! Vamos trabalhar! Pedi a screen! Faz aí a boa! Faz a boa! Faz a boa! Bola pra três pontos! Fui pro banco, 57 a 51! Teve um momento ali que eu meio que me desliguei na defesa, o treinador não ficou nada feliz, né? Os caras viraram, hein? O volando tá bem! Viu, Trey! Pode vir, pode vir! Vem em mim! Vem em mim! Green Light! Parei de vir aqui! Olha o Capelinha! Olha o Capelinha! Levantei pra ele! Capelinha! Capelinha! Botou pra baixo! Jogo empatado! Vai chegando aqui no fim! Passe lá dentro! Olha o Vucevic, velho! Olha o Vucevic aí, rapaziada! Oitenta e seis! Pro Orlando! Oh! Oh! Na bandeja fácil! Nove e um, oitenta e seis! E vai acabar sim! O jogo ficou truncado no final! Deu aro! Deu aro! O jogo ficou truncado no final! Noventa e dois e oitenta e seis! Os times não pontuaram muito! As defesas funcionaram muito bem! Assim termina o primeiro jogo aqui do segundo round dos playoffs da NBA! O menino CS jogou bem ali e conseguiu uma vitória dentro de casa contra o Orlando! Quando eu tô falando, esse time do Orlando é embaçado, hein! Precisamos prestar muita atenção! Vambora! Direto pro segundo jogo contra o Orlando! Aqui em Atlanta! Aqui em Atlanta! Atlanta Hawks contra o Orlando Magic! Calma! Low post! Low post! Tô jogando hoje de... Oi! Na bandeja! Na bandejinha! Tô jogando hoje de Martin Luther King Jr. Com a... Com o Jesse! Nenhuma homenagem a ele! Opa! Contra-ataque! Fultz! Olha o Fultz! Olha o Fultz! Não, Fultz! Não é assim! Ei, Juana! Sexta e a falta! Ai, se me deixarem! Ai, se me deixarem com ele! Não vai dar não! Olha o Fultz! Chamando ali o Vucebit pra fazer a screen pra ele! O Fultz passou! Entra ali! 14x11! Bogdanowicz! Pediu bola ali o Collins! Soltou, fez curtinho! Chamei a parede aqui do Collins! Fui pro outro lado! Calma, Collins! Meu Deus! Já fui! Já fui! Uuuu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Esse! Esses são os play-offs da NBA! Olha o que o CS fez com o Gordon! Sai daí! Meu Deus do céu! Uma cravada monstra de frente! Olha essa envergadura! Isso, garoto! Vamos trabalhar! Chamou a parede de novo! Tá com calma o garoto! Chamou ali no drible! Passa lá dentro com o Capelinha! Olha o Capelinha! Fultz! Gosta dele, Rondo! Ai, perdi aqui! Ai, perdi na jogada! Quando eu percebi... Já tinha ido, né? Quando eu percebi... Rondo! Curtinho aqui! Com o Dunn! Olha o que o Dunn soltou! Calma! Estamos no low post! Tá preso! Arremessa! Arremessa, meu filho! Arremessa, meu filho! É disso que eu tô falando! Passa lá dentro com o Vucervich! Ele fez o fake! Ó! Tentar dar uma dobra aqui nele, ó! Meu Deus! Boa! Marcação! Capelinha! Vambora! Acelerou! Trae Young! Cal, Trae! Tem que acelerar! O cara parou pra driblar na quadra de defesa, velho! Olha aí, ó! Olha a merda que ele vai fazendo, ó! Meu Deus do céu! Step back! Greenlight! Pra 3! Olha a besteirinha que já ia fazendo aqui o Sr. Trae Young! E ele conseguiu passar a bola rápido demais! E, ó! Step back! Step back! Do Smoke! Na linha de 3 pontos! Jogo empatado, hein! Jogo empatado, o jogo é bom! A série é boa aqui controlando! O time aqui com o Collins! Puxa, mó jogada! Olha o Trey! Olha o Trey! Já passou com tudo e foi pra bandeja! Mais dois pontos pra ele! Tudo isso dando! Vem trazendo! Fica parado aqui na zona morta, ó! O corner! Olha o Bogdanovich! Bogdanovich! Finalmente, né! Passaram a frente, hein, mano! Passaram a frente! Olha a jogada aqui no low post! Mais uma! Mais uma no fadeaway! Duplo takeover, hein! Duplo takeover! Olha o passe lá dentro! Que passe perigoso, velho! Mas o passe foi rápido! Foi bom! Vambora! Cruzinho pedindo a bola! Eu tô com o takeover! Eu tô com o takeover! Eu tô com o takeover! Aquela hora de dar uma forçada aqui com o takeover! Não tem jeito! Olha o Cruz dando! Soltou curtinho! Galinari! Meu Deus, Galinari! Hum! Hum! Eu vi isso acontecer! 6-6-6-4, hein! O jogo é bom! Vamos chamar aqui! O Galinari chegou! Encostou o cabo Galinari! No giro! No giro! Vai em filtração! Sai daí! Sai daí! Olha essa jogada no giro! E foi muito rápido! Olha! Olha como ele foi pra dentro! Meu Deus! Meu Deus! Ele levantando a mãozinha toda fofinha pra evitar dunk! Vambora! Tô vendo! Olha lá do outro lado! Bola nele! Bola nele! Que belo! Belo contra-ataque! Belo contra-ataque! Vambora! Abrimos vantagem! Tá calma nessa hora aqui! Calma! Conseguiu fazer filtração! O quê? Rebote ofensivo! Meu Deus! Como é que eu errei isso, cara? Mais um rondo! Fiz curtinho! Vou chamar a screen! Chamou a screen! Olha o Gordon! Calma, Gordon! Não vou subir, não! Oh! 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 Que jogadinha! Que jogadinha! Controlando bem o jogo aqui e abrindo vantagem! Vambora! 85 a 73! Segurar agora essa vantagem! 34 pontos pro CS já! Ele resolveu! Ai! Ebote! Olha o Capelinha! Eu vi falta! Cadê minha falta, professor? Fui para o banco! Devo voltar ainda no final, né? 95 a 84! Vantagem de 10 pontinhos aqui! 11, na verdade, né? Olha o Rondo! Levantou! Rajou! Rondo! A visão dele é inacreditável! Calma, Collins! Collins! Vai dar 3 segundos! Sai daí, meu filho! Calma! Bogdanovich! Não! Vai pra dentro, filho! Que isso! 99 a 84! A vantagem é boa aqui! Vai encaminhando uma vitória pro Atlanta! No segundo jogo do... Segundo round dos playoffs, né? Olha que bolinha! Na linha de 3! Green Light! 2 minutos e meio pra tentar o Milagres! Mas vai ficando difícil pro Orlando! 102 a 86! Collins! Olha o Collins! Jogado aqui do professor! Que bolinha! Foi pra dentro! Foi pra dentro na banda! Deidão! Ele conseguiu fazer ali o chapéu! Não foi isso! Como é que ele fazia, né? Mas tá bom! Caiu! O importante é que caiu! Meu Deus! Ai! Vou fazer o que eu não trocou a... Ah! Mentira! 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 Mentira que essa marcação é da minha! Bom! 104 a 90! Vitória do Atlanta no segundo jogo! Do segundo round dos playoffs da NBA! Que vitória do Atlanta aqui! Dentro de casa! Abrindo 2 a 0 na série! Jogando muito bem aqui! Nos playoffs aqui! O CS jogando e liderando, né? Junto com o Chuyang! Junto com os caras que estão jogando muito bem na defesa! Rapaziada! Então é isso! Não esqueçam, tá? Dia 17! Live na Twitch! Dia 17 não! Dia 10 na verdade, né? 10! Lançamento do 2K22 já 10! Na Twitch! O link está na descrição! Vai ser uma sexta-feira! Eu vou ficar o dia inteiro, até de manhã na verdade! Jogando NBA 2K22 pela primeira vez! Mostrando todo o parque e tudo! Vai ter sorteio também! De 2K22! Para os subs lá! Na Twitch! Então não esqueça! O link está na descrição! Se você gostou! Não esqueça de fazer aquela avaliação sempre com o seu like e o seu comentário! Que é sempre muito importante! Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até agora! Com os playoffs do CS! O 2K22 está chegando! Eu vou ficando por aqui! Valeu! Fui!